Ô meu amigo, minha amiga, tá com aquele CC debaixo do braço, nossa, aquilo ninguém merece, né? E chulé? Outra coisa terrível é chulé. Então vou passar uma receita hoje, dois em um, pra tirar mau cheiro, isso é normal, isso acontece com um monte de gente, tá brincando aqui, mas isso acontece, pessoas que soam muito, entendeu? Isso acontece. E é uma grândula que tem aqui, e essa grândula tem certas pessoas que ela realmente solta aquele suor com mau cheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de canela, assim ó, uns pedacinhos de canela, vinagre, vou colocar aqui quatro colheres de sopa de vinagre, uma, duas, três, quatro, né? Deixar a canelinha aqui, ó. Aí eu vou pegar, gente, ó, não vou pegar nem com a colher, vou pegar com o cabo da colher, bicarbonato, ó, essa quantidade, ó, deu pra ver? Um cabo de, que dá uma colherinha de chá. Ó, vai ferver. Ó, tá fervendo. Aí você deixa ferver, isso aqui, ó. Quando parar de ferver, para rápido, ó, rapidinho ele para. Você vai pegar, tomar seu banho, enxugar bem depois, e pegar um algodão com essa solução e passar de manhã e à noite. Nos pés também a mesma coisa. E você pode usar essa solução para passar dentro do seu sapato, dentro do seu tênis, que vai combater chulé. Passa nos pés e passa também dentro do sapato. Pode ficar sossegado, que o cheiro de vinagre desaparece em dois minutos. Principalmente misturado aqui com a canela. Ah, fica um cheirinho muito agradável, gente. Muito, muito mesmo, tá? Se quiser também, pode colocar a canela em pó. Um pouquinho de canela em pó, tá? Mas é importante pôr a canela. Gostaram da nossa dica bem caseira? Para a gente ficar cheiroso e ficar bem com a gente mesmo e com as outras pessoas? Tem alguma dúvida? Ou você quer comprar o meu livro? Oh, André, quero comprar o seu livro. Como é que eu faço? Fácil. As Ervas e Seus Poderes. Você vai ligar e comprar e receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. 270 páginas, tem receita aqui para tudo. É um manual da saúde natural. Entendeu? É isso mesmo. Liga para a gente, receba na sua casa. Ou qualquer dúvida sobre qualquer tratamento, entre em contato. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Pode mandar um zap também para 011-99162-9753. Inscreva-se no meu canal, canal André Rezende. Divulga com os amigos. Inscreva lá que eu vou adorar. Um abraço. Inscreva-se no meu canal.